A bola vai voltar para o goleiro Nicolás, hein Nicolás? Olha o passe, de novo a batida para o gol do Thierry Grande, defesa no Thalisson! Atravessa lá do lado direito para o Felipe, dois na marcação, passe mais atrás para o Sheldon, na perna canhota, que isso pega! Que chance teve o Marreco, olha o Jack, a bola tocou lá para fora, Pedro Rey teve a chance para empatar! Cavadinha na bola, abertura aqui pela ala direita, vem trabalhando, olha o Tintim, bateu, defende Renato, defesaça do camisa 22! Vem Campo Mourão pela direita, bom passe, Carlos! Que defesaça, que defesa sensacional e um momento perigoso, porque você toma 4 gols aí meu amigo, um abraço!